Caso Fabrício, nós vamos voltar a falar sobre este caso porque já colocamos aqui por diversas vezes. As investigações continuam, a Polícia Federal já estava investigando o caso após vários dias de buscas pelos restos mortais do garoto, do adolescente Fabrício Costa no leito do Rio Acre, a Polícia Federal vai falar em que pé andam as investigações. A coletiva intensa deverá acontecer na tarde desta terça-feira. E a repórter Lenilda Cavalcante tem mais informações sobre o caso. Lenilda. Olha, Edvaldo Souza, exatamente isso. O caso Fabrício, que agora está sobre a responsabilidade da Polícia Federal, que vem realizando nos últimos dias buscas no Rio Acre e na Praia do Panorama, logo mais às 15 horas, o delegado da Polícia Federal, o representante do Ministério Público Estadual e o juiz responsável, ele que está envolvido na apuração dessas investigações, a respeito do desaparecimento do estudante Fabrício Augusto, ocorrido no dia 19 de março do ano passado, já prestes a completar, portanto, 600 dias, eles estarão em entrevista coletiva, prestando esclarecimento à sociedade dos trabalhos que estão sendo realizados, até onde a investigação chegou atualmente, os trabalhos que continuarão sendo desenvolvidos. recentemente foi anunciado, através da mídia acriana, um problema que aconteceu ali nas proximidades do mercado Elias Mansur, naquela região do Rio Acre, onde as buscas foram suspensas em função da contaminação das águas do rio, que recebe aí o esgoto do canal da maternidade. Naquela área foi suspensa temporariamente as buscas, enquanto eles aguardavam ou aguardam chegar equipamentos de mergulho, equipamentos específicos para a área de poluição, e eles vão dar todo esse tipo de esclarecimento, como também eles vão esclarecer, informar a respeito da chegada ou não dos cães farejadores, que foi anunciado também há alguns dias atrás. A expectativa, durante essa coletiva, é que a Polícia Federal informe a chegada dos cães farejadores e até dos equipamentos necessários para que as buscas no Rio Acre, nessa região de contaminação altamente poluída, dê continuidade. Embora essa equipe que buscava, realizava as buscas aqui no Rio Acre, ela tem as suas atividades suspensas temporariamente, as ações foram concentradas na região da Praia do Panorama, onde recentemente foi encontrado um crânio humano, supostamente de uma adolescente. Quer dizer, por enquanto, tem que aguardar aí as 15 horas, mas haverá aí informações atualizadas a respeito das investigações sobre o caso Fabrício. Isso acontecerá numa coletiva aqui na Polícia Federal. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta.